O povo é Fernando Dés, a juventa lá foi bem Não tinha convite em seguir, pois eu me estava com medo O povo é Fernando Dés, a juventa lá foi bem A juventa lá foi bem, a juventa lá foi bem A juventa lá foi bem, a juventa lá foi bem Você foi bem, você foi bem, você foi bem O povo é Fernando Dés, a juventa lá foi bem Estava pelos caminhos e seguia a mão De seu bem, de onde está o pé? De bem dos céus, projeito do deserto De seu bem, de onde está o pé? De bem dos céus, projeito do deserto De meu bem, de onde está o pé? De seu bem, de onde está o pé? De meu bem, de onde está o pé? De minha forma e de że des z"; Oh, oh, oh Essa história é linda, aleluia, essa é a história que Deus escreveu, aleluia! A perna nunca fechava, a roupa não desmereceu, Tão quantos não perfeçavam pelos caminhos que seguiam. A perna nunca fechava, a roupa não desmereceu, Que o projeto do planeta, que Deus é isso, Que está preparado, que o rei do céu, O projeto do planeta, que Deus é isso, Que está preparado, que o rei do céu, Que o projeto do planeta, que Deus é isso, Que o projeto do planeta, que Deus é isso, Que está preparado, que o rei do céu, O projeto do planeta, que Deus é isso, Que está preparado, que o rei do céu, O projeto do planeta, que Deus é isso, Que o rei do céu, 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 O projeto do planeta, que Deus é isso, O projeto do planeta, que Deus é isso,